TMB Platinum Campeonato Brasileiro nesse sábado com as finais de Lady, Veteranos e Sênior. Aqui acontecendo a final da categoria Lady. 12 anos de passar a Santos contra a NLVZ de São José dos Pinhados. Está 2 a 1, Sérgio. Quando se a Sara quiser essa é a match point e ela ganha aí o campeonato. Vamos acompanhar. O campeão da categoria Lady, a Sara Santos. Vamos aproveitar e conversar com ela. Grande final, um final bastante disputado, bastante equilibrado. Um abraço aí das campeãs, né? Da campeã medalha de ouro e da vice-campeã também a Emanuele. Estou aqui com a Sara, a campeã da categoria Lady. Jogamos disputado. Nossa, acabou comigo. Acabou com a cor, Emanuele. Ela disse que você acabou com ela. É verdade, né? E ela que ganhou. Nossa perna está até doendo agora. Foi um jogo bastante disputado, né? Mas foi um jogo muito legal. A gente viu aí a qualidade das duas. Ela saiu na frente. Sim. Ela buscou aí essa galera. Buscou todos os sessions. Eu tenho. Eu tenho. Hoje a gente joga mais se divertindo, né, Manu? Hoje é o nosso desestresse. Esse é o legal do tênis de mesa, né? Essa confraternização, essa vontade de jogar e de jogar disputando, mas... Sim, a nossa briga era de parar a bola pra dentro. A gente ia pra fora. Com certeza. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu queria. Na verdade, o meu café preferido é roxo. Mas não tinha. E por que você joga? Camisa azul. Bernardo azul. E raquete azul. É que a borracha que eu queria não tinha roxa. Não tinha roxa. É. Ah, e azul é parecido. É, mais ou menos, né? E azul é a cor da cidade, né? Azul é a cor da cidade, então é bacana de São José dos Pinhais, né? Exatamente. Quer deixar uma mensagem pra alguém nesse título? Quero, pra meu marido e pra minha filha que ficou em casa. Manda beijo pra eles. Beijo, amor. Beijo, Clarinha. Mamãe ama vocês. Tá aí, é mais uma campeã do TMB Pláx no Campeonato Brasileiro. A gente volta daqui a pouco. Até já.